E hoje nós estamos aqui jogando Minecraft, eu falei meu nome, mas pode me chamar de Thierry mesmo, mesmo sendo password pode me chamar de Thierry E hoje nós vamos aqui jogar o primeiro vídeo de Minecraft, tá? Eu tô aprendendo a jogar ainda mais, né? Embora que eu sei que tem muita gente aqui que sabe jogar Minecraft, mas eu não tô muito profissional Eu era profissional no Jackbox, tá ligado? Mas, né? Vamos nessa Uma coisa que todo mundo acaba fazendo É encontrando madeira Então, vai pegar essa madeira Bora Pegar essa madeira Pra fazer uns Uma cajinha pra nós Pra nós fazer um abrigo Porque nós tem que fazer um abrigo antes que fique de noite Porque eu sei como é que funciona as regras do Minecraft Então tá, bora aqui Faz aqui, pá Faz aqui Ó, isso aqui eu aprendi, pá De boa, fácil Ai Beleza, temos mais madeira Pau 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 Beleza, temos mais madeira Beleza, temos 40 madeiras aqui Estou no deserto, eu não quero ficar no deserto, eu prefiro ficar ali Onde tem umas madeirinha em bar Vou pegar umas 60 e pouca madeira aqui Facinho também Eu acho que mais duas árvores já dá 60, é de boa Dá mais 60, mais duas árvores Vou pegar só essa aqui mesmo Pau Mais um pouco Só essa aqui vai Aí vou achar um abrigo pra nós Pau 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 60 Beleza Ó, uma craft table Falta pela primeira vez eu consegui fazer o item certinho, mano Me sinto feliz Mano, olha que coisa linda, cara Será que eu consigo ver meu reflexo? Eu acho que não Então nem aí Vamos dar uma olhada então aqui Não quero semente Nossa, estou tentando jogar com G Pensando que é CS Ah é, é o Q, né Chega, não quero flores Vamos achar um abrigo aqui pra nós Pra depois nós mata porquinho Primeiro nós vamos achar abrigo Pra nós esconder aqui Daqui a pouco tá de noite Eu vou fazer um acerto, né galera Às vezes eu vou chamar amigos aqui Se vocês souberem como é que faz pra jogar com amigos Por favor me fala que eu tô Tendo problema com isso Ai Eu preciso muito de ajuda Porque eu quero muito jogar isso com amigos Beleza Mano, eu aperto W duas vezes pra correr Sendo que é CTRL, cara Só segurar CTRL Ele corre mais Shift e agacha, né Lembro Agora o sistema de combate fica Mudou, né Tipo, segura pra ele bater forte E se bater muito rápido Ele não tira muito dano Não, essa caverna não é segura Essa caverna Eu gosto daquelas cavernas que tem Começo e fim no mesmo lugar Entendeu? Não Ah, eu vi uma aranha Isso é água? Isso não é uma caverna? Cara, eu gosto de caverna Eu ouvi barulho de morcego Eu gosto De lugares legais Pra fazer uma casa da hora Olha aqui o campo aberto, mano Eu não gosto de campo aberto Porque Tem menos mobs pra me matar Sabe? Tem que matar ovelha Pra capturar meu save Tinha muita ovelha ali pra trás Eu sou muito burro Ah, tem uma ovelha ali Vamos aqui matar uns ovelhinhas Opa, ovelha marrom Opa, coletei Vou comer Que eu tô passando fome Cara, eu sou muito rudimente Ah Vem cá Não Vem cá ele crua mesmo Falta mais duas lã Eu sou um canibal Ah Vem cá Ah Ah Sou do mal Não Não faça isso Não Você tá querendo cometer suicídio? Você tá Tô querendo Beleza, já temos Não é suficiente Pra fazer uma cama Eu não sei se vai dar pra fazer Uma cama A mesma Com Duas lãs diferentes Ah não Calma Só três Só três lãs É Tem que ser Tem que ser Lá igual Isso é triste Isso me deixa Desapontado Toma 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 Joga fora Joga fora E é, tá bom Acho que já é o suficiente pra fazer uma cama Ah, mano, não tô pegando jeito, vai Não, não tô pegando jeito, vai Que barulho é isso, mano Mano, tá, uma música cabulosa passando no fundo Qual foi essa, mano? Eu escutei uma música muito cabulosa, véi Tô com medo agora Eu tô com medo Eu escutei uma música muito estranha, mano Vou usar aqui, preciso muito de uma brigola, mano Já tá ficando de noite Droga Obrigado, ovelha Vocês me ajudaram em bastante coisa, viu? Agradeço vocês Não E galinha, depois eu vou te comer Vocês vão ver Cada mob aqui vai virar minha refeição Eu gosto de comer mobis Acho que eu vou fazer minha casa, mano Fazer minha casa Nem vou fazer minha casa na caverna mais Fazer minha casa aqui embaixo mesmo Nessa Nessa prainha aqui, tá ligado? Deixa eu fazer minha casa aqui, cara Eu sou Uma cara inteligente Oh, uau Agora eu tenho a pá Agora eu sou um pedreiro Eu preciso de carvão daqui a pouco Tá ficando escuro violet Que carvão? Que carvão? Que carvão? Sei que içinde O carvão, não sei. É carvão vegetal isso? Não, isso não é carvão. Está de noite, mano. Por que você... Bota a cama. Bom, vou fazer minha casa mais aqui. Regra de um segundo para bater. Gostei. Mano, meu mouse. Meu mouse está aparecendo ali. Olha lá. Eu não vou encostar nisso aqui. Eu sei que isso aqui dá dano. Cara, isso é muito lindo, velho. É, tipo... Acho que não tem nada para fazer hoje. O primeiro episódio vai ser só construindo um abrigo para mim. Achei, está ligado. Opa. Opa. Eita, mano. Que que é isso? Caramba. Ah, que bom o shift funciona. Senão eu ia cair ali, mano. Olha o carvão. Mano, por que tem uma ravina? Ah, mano. Por que tem uma ravina? Vou fazer uma casa aqui, velho. Vou fazer uma casa nessa ravina. Vou fazer uma casa aqui. É, vou fazer aqui mesmo. Aqui vai ser meu abrigo. Que vai ser minha moradia. Começa a fazer na entrada dela aqui, mano. Vou fechar. Vou fechar aqui. Um bloco de pedra. Vocês falam... Ah, mas você não usa pedra para fazer equipamento aqui. Não sei o que. Calma. Eu sei o que eu estou fazendo, tá? Eu não sou o mongol. Eu sei. As vezes. Eu dei um morcego. Sai. Oh, mano. Tem um buraco enorme para me tampar aqui. Eu sei disso. Mas eu vou tampar isso? Sim. Força mesmo a tira. Eu tenho medo de aranha. Beleza. Eu fiz a porta aqui, pá. Minha casinha vai ser nesse... Que fundinho aqui, pá. Vai ser bem da hora. Tô vendo aqui o esquema. Vai ser minha casa. Eu me pergunto. Por que eu estou gastando minha madeira? Beleza. Vamos começar a caçada entre madeira. Ah, Tivanya. A madeira eu vou caçar. Remami. Remami. Ah, cadeira. Cadeira eu vou procurar. Remami. Remami. Eu vou procurar uma madeira para me construir minha casa. Que tal uma bosta? Param, param. Um bag de 64. Um bag de 64. Oh, uau. Eu consegui 64 madeiras. Oh, uau. My dick. É aqui? Aqui é a parte de trás. Então aqui é a parte da frente. Isso mesmo. Eu sou muito mongol. De estar gastando madeira com isso. Essa casa segura? Não. Mas eu vou ficar aqui? Vou. Eu preciso de luz, mano. Senão vai nascer mob aqui. Putz. Cadê o carvão? Aqui. Achei que é o carvão. O carvão? O carvão? O carvão? O carvão? Vamos lá. Uma coisa que eu descobri desse Minecraft é que se eu apertasse F, eu botava uma tocha na mão e eu podia fazer o que eu quiser. Eu não sabia disso, porque eu sou burro. Tem ferro aqui já, velho. Beleza. Como é que eu tiro aquilo da minha mão? Pera, será que eu tenho como segurar uma espada e um machado? Mas eu sei como golpear com a espada, isso é triste. Entendi, quando eu for caçar agora eu vou botar uma tocha na mão e uma espada assim, tá ligado? Então galera, então... Calma aí, calma aí. Eu ia terminar o vídeo em estilo. Sai da minha mão, cara. Eu não sei. Calma aí. Então galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tal. E... E... Por favor... É... Curte esse vídeo. Se inscreve no canal se você for novo. Ative esse sininho, mano. Que eu vou estar postando vídeos novos. E... É... Eu quero que você ajude esse canal. Que eu tô... Eu tô... Tentando focar em gameplay nele. Eu tô tentando fazer esse canal uma coisa melhor, entende? Então eu quero que vocês... Dê uma força pra mim aí, por favor. Se você gostou do vídeo, dá um like. Que isso me ajuda também. E... É... Esse vídeo é um trabalho. Eu vou postar a parte 2 só não sei que dia, mas... Eu amo vocês e... É isso. Falou.